Olá, boa tarde, Nájela. Nós estamos aqui agora com o vereador do PSB, Rodrigues Martins, de Teresina, e o presidente do partido aqui em Parnaíba, Miróculos Veras. Vamos conversar agora com o vereador. E, vereador, qual a importância que o senhor acha sobre esses encontros que vêm acontecendo com o partido e outros partidos no Piauí? Olha, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, no qual nós representamos, é um partido que se preocupa muito com a identidade ideológica de sua militância e a unificação do discurso. Nós estamos percorrendo todo o estado do Piauí nesses últimos dias, fazendo, findando os seminários das macro-regiões. O seminário tem o título de Pense Grande, Pense 40, no qual nós vamos estar com as lideranças locais, debatendo e discutindo as problemáticas de cada região. E nós sabemos que nada melhor do que estar presente no local para nós estarmos identificando e debatendo de perto a problemática para, junto, estarmos conseguindo uma resolução. Então, o PSB vem aqui a Parnaíba, mais uma vez, fazer um encontro regional da região norte, no qual engloba as cidades de Cocal, Cocal dos Alves, Caraúbas, Caxingó, Murici dos Portelas, Bom Princípio, Buriti dos Lopes, Parnaíba, Luiz Corrêa, Ilha Grande e Cajueiro da Praia, para que a gente debata essa problemática e saia daqui com a perspectiva de um projeto e proposta para melhorar a qualidade de vida da população piauiense. Bom, vereador, o senhor acha que, nesse caso, o partido vem alcançando os objetivos através dos encontros? Sim, todo encontro que nós produzimos é bastante positivo. Nós já tivemos exemplos de encontros regionais aqui em Parnaíba que nós debatemos diversas problemáticas e nós estamos buscando a viabilidade da resolução dos problemas. É lógico, é evidente que não se resolve e não se muda a realidade social de um estado e do país de um dia para o outro, mas nós estamos contribuindo para com isso. Ok, vereador, obrigado. Vamos conversar agora com o presidente do partido PSB aqui em Parnaíba, Miróclis Veras. Senhor Miróclis, nesse caso, o senhor confirma o encontro que o vice-governador Wilson Martins terá nesse final de semana com o senador Monsanto? Olha, esse encontro eu não posso confirmar porque eu não tive essa informação. Eu tive através da imprensa. E a imprensa tem todas as informações e tem suas fontes, muitas vezes positivas e muitas vezes negativas. Negativas em termos de informações que ela tem de ser dada. O que eu tenho a certeza é a vinda do Wilson Martins aqui para participar às 16 horas, no domingo, no SESI, na Presidente Vargas, de uma reunião do PSB, como tantas outras que ele vem e visitas que ele faz à cidade, pela preocupação que ele tem na região norte, na cidade de Parnaíba. Ok, presidente. Então, presidente, faço o convite para os telespectadores, que são filiados ao partido, vamos dizer assim, que são simpatizantes também ao partido. Exatamente. Isso é para a população inteira, porque eu acho que nós devemos, todos nós somos seres políticos, nós devemos participar efetivamente das discussões da cidade de Parnaíba como da região norte, que vai ser um encontro regional. E o partido se preocupa com isso, essa discussão, ter um discurso, e, principalmente, as lideranças estaduais terem o conhecimento das particularidades da região e da nossa cidade de Parnaíba. Isso que o Wilson tanto tem, mas nós estamos informando para que nós pudéssemos assumir o governo, através do Wilson Martins, e trazer para cá benefícios e a melhoria de vida dos nossos irmãos parnaibanos e da região norte. Bom, presidente, onde será e que hora será esse encontro? Será às 4 horas da tarde, na Presidente Vargas, no SESI. Aproveito aqui, novamente, para convidar a todos a participar efetivamente dessa reunião. Vai ser uma grande festa com lideranças estaduais, com pronunciamentos de pessoas que vão engrandecer e vale a pena participar. Obrigada, presidente Miróclis Veras. Obrigada ao vereador Rodrigo Martins pela participação aqui no Delta Notícia. E nós retornamos aos estúdios com a Ágila Fernandes. E aí Vamos lá.